Fala galera, beleza? Eu vou deixar um card aqui pra vocês a respeito das métricas que a gente fez no início do ano pra serem cumpridas esse ano, tá? Dentre elas são as monetizações das nossas redes sociais e a aplicação desse montante diretamente na nossa carteira pública, tá? Então a gente estipulou lá monetização de Kawai, monetização de YouTube, monetização de TikTok e assim vai. Então cada plataforma dessa tem uma métrica, eu vou estabelecer a minha. Eu quero chegar a 100 mil seguidores no Instagram, 100 mil seguidores aqui na plataforma no Kawai e 100 mil seguidores no YouTube. Dentro dessa métrica, tá escrito aqui, já foi falado pra vocês, mas eu vou fazer uma mudança, tá? Eu tinha colocado 50% dentro das outras plataformas de aplicação na nossa carteira pública e 100% do YouTube na carteira pública. Vai ser 50% em todas, tá? 50% vão ser revertidos pra aplicações aqui no próprio canal, pra gente melhorar a condição de vídeo, o equipamento, essas coisas. E 50% vai vir para essa carteira pública, a qual a gente chegando nas três plataformas a 100 mil seguidores, eu vou doar, eu vou sortear, na verdade não vou doar, eu vou sortear essa carteira pública com os investimentos mensais que vão ser mostrados pra vocês, a cada monetização, então a gente chegando a 100 mil seguidores, eu vou sortear essa carteira pra vocês, independente do valor que tiver lá, vai ser sorteado pra um de vocês, tá? Então isso é pra motivar vocês e nos motivar do lado de cá, pra gente ter resultado, entregar mais resultado, levar isso aqui pra mais pessoas e motivar vocês a entenderem a importância desse investimento. Então a plataforma social, as mídias sociais é o caminho que a gente tem pra conseguir alcançar isso, elas são remuneradas e essa remuneração vai ser dividida com vocês, tá? Então a ideia é essa, o desafio é grande, a gente tá chegando a 400 seguidores lá no YouTube, então a gente tem que chegar a 100 mil, tá? Ah, Bruné, é muita coisa, cara, é muita coisa, mas a recompensa pra vocês também vai ser boa, vai ser bacana. Essa carteira vai estruturada, vou transferir, vai ser tudo muito claro, transparente pra vocês, vocês estão vendo os aportes que a gente vem fazendo, as compras, as movimentações, tudo vai continuar da mesma forma, tá? Vai continuar sendo tratada como se fosse minha, mas no final, um de vocês vai receber essa carteira com a quantidade de grana que tiver nela no ato dessas monetizações. E a métrica vai ser a mesma, eu vou continuar. Tudo que for recebido da plataforma vai ser transportado pra essa carteira pública e vai gerar recursos, vai gerar recebimento de dividendos, de juros sobre capital próprio, tudo isso vai ser repassado pra vocês. Então, daí pra lá, a métrica continua sendo a de vocês. Se vocês quiserem continuar na estratégia que a gente vem traçando pra essa carteira, ok, do contrário, vocês aplicam a métrica que vocês quiserem com essa grana que já vai estar lá disponível pra vocês, tá? Então, eu vou repostar esse vídeo toda semana, curtam, comentem, compartilhem, nos ajudem a chegar ao maior número de pessoas possíveis e a gente vai bater essas metas e um de vocês vai ser contemplado com esse presente. Pra vocês, pra motivarem vocês a pensarem no futuro, beleza? Valeu, tamo junto, rumo ao topo, é só o começo.